E aí torcedor colorado, já se inscreve agora no canal se você não quer perder nenhuma notícia do Colorado, porque estamos sempre atentos nas últimas notícias coloradas, aqui te deixaremos sempre atualizado de tudo o que está acontecendo dentro do time do povo. A direção do Internacional começou a definir o planejamento para a temporada de 2023. Pensando nas permanências e saídas, o clube não deve permanecer com o zagueiro do atual elenco. Trata-se de Roberto, 24 anos, que está sendo pouco utilizado. O jogador está em fim de contrato no Colorado e não recebe oportunidades com o técnico Mano Menezes. A prioridade do treinador é por utilizar mercado, Kaique Rocha, Moledo e Vitão, então Roberto é pouco utilizado e muitas vezes não é relacionado. Por conta disso, o Inter não está disposto a renovar com o jogador. Além disso, Mercado e Moledo também estão em fim de contrato no Colorado, mas... Dessa vez, a intenção da direção é estender o vínculo por mais um ano. Já deixe seu like nesse vídeo para não perder as últimas notícias do Inter, porque o seu like é muito importante para que você não perca nenhuma das notícias coloradas que postaremos aqui. O técnico Mano Menezes está disposto a permanecer com os quatro principais zagueiros do elenco e já mandou o recado para a direção. A situação mais complicada é a do zagueiro Vitão, que está emprestado pelo Shakhtar Donetsk até junho de 2023. E aí, torcedor colorado, concorda com uma saída do zagueiro Roberto? Ou não? Qual a sua opinião? Coloque nos comentários porque a sua opinião é muito importante para o Inter. Fique atento porque a qualquer momento estarei te atualizando com as últimas notícias coloradas.